Música E aí O que eu vou ficar muito tempo? Carregar também seria legal, né? Acho que eu virei SCP Eu virei SCP, será? Eu virei SCP, mano Virei 1,096 Meu caramba Que sorte Caramba, mano Hi guys, aqui em FullHackZerman306 E hoje galera, vamos aqui mais um vídeo . 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 Como que eu quebro mesmo, mano? Eu esqueci como que... Ah, E. É só apertar E. Lembrei agora. Só que colocar E pra quebrar as portas, mano. Isso daí nem faz sentido. O cara tem que deixar tudo mais difícil. É, mano. Verde, não consegui matar ele. Vem aqui, classe D. O legal desse jogo é que o 096, ele funciona mesmo, mano. Tipo, ele só consegue ver quem olhou pro rosto dele, mano. Quem não olhou, ele não consegue ver. Isso que é legal. Ele sabe que não foi nem esse cara que olhou pra mim, mano. Mas ele que sofreu as consequências. Muito triste. Quero saber, como que esse cara me viu, mano? Ah, não. Ai, que susto, mano. Eu pensei que eu tava preso, mano. Nossa, eu pensei muito que eu tava preso, mano. Que susto. O desse jogo também é que a gente... O rage, a gente fica em rage mais rápido, né, mano? A gente fica em rage rapidinho. Se ele conseguisse fazer o 096 andar enquanto tá no rage, andar que nem no original, né? Que ele anda só um pouquinho ali, bem lentinho. Seria legal também. O que que é isso? Ah, shelter. Agência, shelter. Abrigo de emergência, mano. Beleza, mano. Legal isso daí. Tô dando bastante coisa nova, aparentemente, né, mano? O cara falou que tinha mudado os corredores assim. Mas eu não tô vendo nenhuma diferença, não. Nos corredores, não, mano. Não tô vendo nenhuma grande diferença, não. Na verdade, eu tô vendo diferença nenhuma, mano. Corredores, pra mim, tá a mesma coisa. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Ah, mano. É entre esses Oni que mudou os corredores, meu. Agora eu entendi, mano. É entre esses Oni que mudou os corredores. Mas só entre esses Oni, mano? Ah, meu irmão. Eu ia pegar a AK-47, meu. Ah, mano. Só tem ladrão aqui nesse jogo, mano. Que barulho foi esse? Triple kill! Oh, mano. Eu sou muito top. Mano, eu fiz um triple kill agora, mano. Me respeitem, mano. Me respeitem. Nossa, mano. Esse triple kill aí foi da hora, hein? Olha, será que morre se pular aqui? Não dá nem pra pular aqui, na verdade. Provavelmente a gente iria morrer se pulasse ali. Então é esse que tava fazendo esse barulho aí, mano. Mano! E o pior é que esse flash aí era do cara da minha... Do meu time, mano. Nossa, meu. A gente se perdeu lá... A gente vai pegar o cara da minha... A gente vai pegar o cara da minha... A gente vai pegar o cara da minha... É, facilite o guard. Vai ir, né, jogo? Já carregou? Jogar agora. Pfff, eu tranquei meu amigo ali, mano. Beleza, agora eu sou um lieutenente. Oh, f**k! Aham, não. Tinha como. Eu olhei pro rosto dele sem querer. GOK! GOK! Global Orculti... Global Orculti... Ah... Ah... Dance! Ai ai ai, mais um dia normal. Uh, eu sou especialista, mano. Tô especialista, hein. Eu sou especialista em ser especialista, mano. Ninguém é mais especialista do que eu em ser especialista, mano. Você! Ah, poxa. Deixa eu dançar, mano. Nossa... Eu pensei que eu ia morrer. Oh, f**k! Oh, f**k! Oh, f**k! Oh, f**k! Eu não sabia disso! Eu não sabia disso! Ninguém me contou que ele tava ali! Ah, também vou tá fora daqui, tá ligado? Meu irmão, vai pelo outro elevador que é melhor. Eu ganho mais ou... É só você que tá parando aí. É só você que tá fazendo o Moalque, cara. Cara, de novo, cara! 1.507, mano. Ah, ali. Ah, vamo ver o que tá escrito aí. Ahn... Eu não consigo ler, eu sou daltônico. Eu não consigo ler. Peraí. É o 457, mano? Acho que é, hein? Barulho de fogo queimando. Cara, ele não tá... Ué! Cadê ele? Ele deve ter entrado no elevador. Nossa, não morre não, cara? Mano, os caras não morrem! Que isso? Nunca vi gente tão difícil de matar na vida. Non morre, mano... Perdei. Perdei os dois. Tô... Tô... Tô e pró... Tô e prózito. Tô e pró matadores da Fundação e da CREACID. Cara, o cara nem viu que eu tava matando ele Tchau, mano Eu tô que ficar me atirando, mano Ficar me atirando em mim Ah, morre, então Eu vou matar toda a fundação, né? Você vai ser o próximo Vamos aqui Vamos aqui para me matar Stop running I need to kill you I killed the foundation The foundation is killed Ah, bora falar Bora parar de falar isso Vai se curar não, amigo Ah, aqui é a sala de construção dos 457, mano Da hora Vem aqui Oh, hello, boy Want to be by my friend? My friend My friend Porto Let's go Matar alguns Crass D aqui E uns frentistas Nossa, mano Olha a minha vida, mano Cara, eu vou morrer BMTF, gente Caso eu morro Olha o 457, mano Mano, classe D, A, não, mano Classe D, A, não Gnomo, mano Morre, gnomo O gnomo morreu, gente O gnomo morreu A braticésamo Vou azar então, mano Por que? Ele se matou Muito trágico Trágico, trágico Eu morri. Alfa. Eu sou o alfa. Alfa de merda. Oh, fuck. I'm dead. I'm dead. O meu corpicho. Olha o meu corpicho ali, mano. Vocês viram o meu corpicho? My beautiful corpicho. Deve não dar pra ver. E você? Tá bom, cara? Será que tem de bom aqui? Eu quero minha célula de contenção, né? Eu morrer, mano. É. O que tem aqui? Armários. Armários aziz. Muito bom. Epsilon 11. Vesicante 9-tilt-foss. Eu acho que eu não tô preso mais porque ele deve ter saído, né? Ele vai ficar... Será que não tem ninguém aqui, na verdade? Ah, hip. Light containment. Precisa, não tem ninguém aqui. 10-tilt-foss. 10-tilt-foss. 30-tilt-foss. 20-tilt-foss. Todos os portos de checkpoint. Deve ter saído. Abre-a-a-a-a-a-a. Ah, não, não, não. Ele deve estar morrendo, mano, pra fugir pra lá. 10-tilt-foss. 18-tilt-foss. 17-tilt-foss. 17-tilt-foss. 18-tilt-foss. Oh, fuck. 18-tilt-foss. 18-tilt-foss. 19-tilt-foss. 19-tilt-foss. Parabéns para mim, ninguém me supera. Parabéns para mim. Está de boa então, está de boa então. Fica aqui por mais um tempão. Destinação cancelada. Recomendando sistemas. Oh my god! Parimey morreu, mano. Parimey morreu. Trágico, trágico. Eu ainda estou vivo ainda. Vou ir lá para fora porque vai ter um monte de MTF lá, mano. Certeza. Prolongar a partida? Vamos embora lá, mano. Não quero ser prolongador de partida, não. Não quero ser prolongador de partida, não. AAAAAAAA